Senhoras e senhores. Ele não faz aquilo! Ele não faz aquilo! Ele tem troca! Ele tem uma batida! Ele tem um jogo, ele tem um gol! Ele não fica, não fica, não fica! Ele tem um barato! Ele tem uma grande! Ele tem um barato criativo! Ele tem um barato! O que é isso? O que é isso? Não vai daria строita. Agora, agora. Vai daria para o que você quer fazer. Tso aqui no goleiro. Vou descer. Viu. Alessio não vai guarda. Ah, agora. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Você vai daria isso? Você vai daria isso? E a mão para a mão para a mão. Mártion na frente! Tchau, tchau, tchau! Siga, siga. Olha! Vai! Up here! Vamos, vamos, vamos! Abjano, vai! Abjano, vai! Abjano, vai! Vamos! Vamos! Abjano, vai! Stop! Stop! E o que é isso? PEK O que é isso? Pegarei a Suá Dogha Na fé, banno! Brazbo acham, banno! Na praxe! A Hawa da! A Hawa do Jûr Estão arubando! Siga Cali! Siga Cali panel! Bo iSlich! Realmente... 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 O que é o que é o que é o que é?